A partir da expedição foi na cidade de Aripuanã, onde a gente fez a montagem das canoas e a preparação inicial de toda a expedição. Foram quatro, na verdade, guias, digamos assim, e dez pessoas como alunos, participantes em si, que não tinham muita experiência em DC Rio de Corredeira. Então, a gente fez a preparação na cidade de Aripuanã, que é o começo do Rio Aripuanã. A cidade de Aripuanã, a gente desceu 600 km do rio. Existe um trecho, existe a ponte, que é uma ponte que foi derrubada até por enchente no passado do Rio Aripuanã, na cidade de Colniza. Depois a gente continua descendo, chega até uma cachoeira, uma cachoeira chamada Sumauma, e essa cachoeira, de tão grande e imponente que ela é, a gente não tem como remar nessa cachoeira. Então a gente tem que desmontar todas as canoas e carregar por um quilômetro todo o equipamento e depois remonta as canoas e continua a descida. E a nossa descida continua até o entroncamento do rio Roosevelt e depois a gente chegou à Transamazônica. Durou 32 dias, o total. Seiscentos e sessenta quilômetros. O objetivo da expedição era descer esse rio, cruzando corredeiras, através de técnicas de remada e de canoagem canadense em águas brancas, sem estar carregando canoas, sem, sabe, procurando realmente descer as corredeiras do Rio Aripuanã. A canoagem canadense é esse estilo de canoa que a gente usou, essa canoa verde, montável, que ela leva duas pessoas e pelo estilo dela, pelo formato que ela tem, é possível que você desça corredeiras ali até classe 3. Existe uma classificação que vai de 1 a 5 e essa canoa, ela permite que você desce 1, 2 e 3. Diferente do rafting, que até classe 5 você pode descer, que é o bote de borracha. O nosso grupo era formado por 3 brasileiros, 1 chileno e 10 americanos. E desses 3 brasileiros, um do Paraná, um de São Paulo e eu do Nordeste, da Paraíba. Foi o primeiro nordestino a descer o Rio Aripuanã em canoagem canadense. O desafio esportivo começa pela preparação técnica desse grupo. Então a gente gasta os primeiros dias preparando e ensinando as técnicas de remada, que talvez para quem veja as imagens acham que é só remar para frente, que na verdade não é, às vezes você tem que remar até para trás, para poder descer uma corredeira com segurança. E não é coisa comum aqui no Brasil. A única cidade que a gente realmente passa é Aripuanã. Existem outros municípios que a gente passa. Então, civilização só Aripuanã. Então a gente passa pelo município de Coniza, que ainda é Mato Grosso. E depois a gente termina a expedição no município de Apuí, no Amazonas. Então a gente sai do Mato Grosso, do Norte do Mato Grosso, e vai até o Sul do Amazonas. Seiscentos quilômetros, quanto a gente fazia por dia? Dependia do rio, dependia da técnica que foi aplicada naquele dia. Então o dia que a gente andou menos, a gente andou quinhentos metros. E o dia que a gente andou mais, a gente remou trinta e oito quilômetros. Então dependia muito da situação do rio, daquele trecho de rio naquele dia. Se tinha muita corredeira, se tinha pouca corredeira. Para eles é como eles sempre falam, é algo que eles nunca vão esquecer. Eles têm essa ideia de que a Amazônia está acabando, como realmente está em alguns trechos. E eles ficam muito surpresos, muito animados com aquela quantidade de animais, quantidade de água, com aquela vegetação inteira, aquela mata realmente amazônica. A base de qualquer expedição, a gente acredita muito que é esse comportamento de expedição. O que é? Que é você ser capaz de trabalhar em equipe. Você tem a capacidade de ver e se colocar na frente do grupo, das suas necessidades na frente do grupo e não na sua. No Aconcagua foi um pouco diferente porque eu acabei ficando sozinho. Os meninos tiveram problemas físicos e outros problemas mais técnicos. Eu quis terminar, eu quis completar sozinho. Fui até 5.700, bati meu recorde de altitude, mas não foi suficiente, não é o cume. Mas eu queria voltar. Então, se eu continuasse, eu estava arriscando. Eu tive um mal de altitude, que é chamado... é um problema que existe em montanha, que é o mal de altitude. Então, eu estava já sozinho, tive mal de altitude e tive que voltar. Nessa expedição no Aripuanã é totalmente diferente porque a gente tem 14, a gente tem que se cuidar. E a Amazônia é muito mais exigente do que a Aconcagua. A gente acha que só porque a altitude é frio é mais difícil no Aconcagua e a Amazônia é mais fácil. Para mim, como brasileiro, é mais fácil pelo clima. Mas a questão do gerenciamento de risco é muito maior. E o que a gente tem que ficar muito ligado na Amazônia são as coisas que a gente não vê. Que é fungo, bactéria... Por exemplo, nessa expedição, a gente acabou a expedição com um dos membros sendo resgatado. Terminou bem, mas ele foi ao médico com seis tipos diferentes de fungo que ele pegou durante a expedição. A primeira vez que eu cheguei, eu fiquei bastante surpreso com o tamanho que a Amazônia é. E quando você volta, você aprende a respeitar. Para mim, eu tive a satisfação e a alegria de poder ver a Amazônia real e de perto. Por locais que ninguém nunca viu. A gente tem que cuidar da Amazônia, senão ela vai acabar. E aí